Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui apreciando as revistas do mês de maio. Essas revistas que são preparadas com tanto amor, com tanto carinho pra você. Nós temos aqui a nossa família de revistas, não é mesmo? Você que é Millity já conhece, ó. Temos aqui revista Omility, que é voltada aí ao público adulto, né, que gosta aí de um papo um pouco mais sério, mas que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja e no mundo. Temos também a revista Jovem Millity, que esse mês conquistou ainda mais o meu coração, porque nós estamos falando aí sobre o Imaculado Coração de Maria. Tem aquele papo do jeitinho que o jovem gosta, com todas as informações que ele gosta e ele quer receber da milícia da Imaculada e também da nossa igreja. Mas olha, muito se engana quem pensa que para por aí, porque a criançada também está fazendo parte da nossa família e evangelizando conosco, do jeitinho deles, né? Brincando, compartilhando com os amiguinhos e também desenvolvendo as suas atividades. Aliás, mês de maio é o mês da mãe, mês também dedicado à nossa mãe imaculada e as crianças vão poder aí, ó, desenvolver além das suas atividades, também fazer aí presentinhos, lembrancinhas, né, para as mães, para as avós, que também são mamães aí, né? E para todas essas mulheres tão importantes que fazem parte da sua vida. Olha, vou te contar uma coisa. Essa família de revistas é feita com todo carinho, com todo amor, para presentear os nossos Milites, presentear você que está aí do outro lado, que todos os meses colabora conosco, que reza com a gente todos os dias, né? Tenha certeza que tudo isso é preparado com muito amor, com muito carinho para você. Nós esperamos que você possa sentir isso aí do outro lado, na sua casa, quando você recebe as nossas correspondências aí, no momento que o carteiro coloca aí na sua porta, na sua casa, tá bom? E você, que ainda não é Milite, claro que você também pode receber todo esse conteúdo aí na sua casa. Basta entrar em contato conosco, 0-OPERADORA-11-4397-6500, é o nosso telefone, ou através do nosso site, miliciadaimaculada.org.br. É a família Milícia da Imaculada chegando no seu lar todos os dias, com essa linda família de revistas feitas exclusivamente para você. Vem para cá, diga o seu sim, você também.